Olá, lobislobinhas! Eu estou aqui no começo do vídeo só pra poder avisar que o áudio do jogo não saiu. Ou seja, os sons do jogo em si não tem. Mas deu certo, achei que tá na edição com outro áudio, então aproveite o vídeo. Olá, lobislobinhas! Lobinho aqui novamente junto com... Kazumi. Aperta X. É, é pra tu entrar, que tu tinha saído. Tá, vamos lá. Escolha o personagem. Eu vou ser o de sempre. Deixa eu ver, eu acho que eu vou com... O de sempre. Gato, cat, laranja. O cat. Vamos lá com essa fase. Hambúrguês. Não precisa nada. Tá, vamos lá. O que é que eu faço, hein? Corta e entrega. Tu corta, pega ela. Ah, essa carne aqui. Eita, faz tempo que eu não jogo. Ah, eu faço também. Hein, calma aí. O pão fica aqui. Tu cortou a carne aí, ó. Hum, né? Tá, vamos lá e começou. É. Começa assim. Não comecei, não começa, né? Porque senão não teria animação. Uhum. Empolgação é foda. Pega. Mandar uma fase aí pra tu. E um tomato. E a carne também. A carne eu já vou mandar, tá bom? Só pegar esse daqui. E esse daqui também. Peguei antes. Calma aí, meu filho. Peguei, peguei, peguei. Pega aqui, ó. O hambúrguer. Esse daqui já tá pronto. Tá bom, pode botar aí. Aí coloca ele aí na mesa. Aí pega esse daqui. Ah, vai, né? Os dois primeiros já vão ser entregas. Tá claro. Os dois primeiros já vão ser entregas, né? Aham. Já te dei o alface desse daqui? Não. Nossa, e mais um pombo de tomate também. Tá. Aqui, ó. Mais um tomate também pra você. Completado. E eu que não tinha colocado na carne de hambúrguer pra fritar. Ups, tem prato pra lavar ainda. Melhora a vida, né? É bom fazer esses grandão, porque esses grandão dão mais ponto. Carne, precisa de mais carne. Ah, é? Enquanto eu vou comprar suas carnes. Ó, antes de tu ir, eu vou te dar três carnes, beleza? Deu, três carnes. Tá, e tu lava aí enquanto eu corto. Tu acha que pode pegar essa hambúrguer pra entregar? É completa. Tá. Agora tu lava aí a louça enquanto eu corto essa carne. Bota aqui. Pegar. Começa a cortar. Louça lavada. Louça lavada. Bota lá aí que eu pego já. Cortar essa carne. Mais uma louça. Já arrumou a louça também, ó. Ó, bota aqui ela lavada aqui. Carne. A carne. Eu vi. Tá, vamos lá. Vai ter um só de carne. Já vai entregar. Um de alface. Corta, 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 corta. Esse daqui entrega. Tá, ainda não é ele. Esse daqui fica aqui. Esse daqui vem pra cá. Você fica aqui. Não, você pode ficar aqui, né? Ah, não, não. Vem pra cá. Vamos logo, pessoal. Vou te dar mais carne aqui, ó. Ó, a louça suja. O prato suja ali. O prato suja. E um de carne. Vamos lá. Vamos lá. Você corta a carne, corta, 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 corta. Ih, eu deixei o prato frio. Michel, pega aí o pão. O pão. Pode entregar? É, entrega. Entrega o que você tem que fazer. A carne cortada. Um pedido. Desastre. Ah, você ficou acelerado. Ó o prato sujo ali. Eu vi. Consegui pegar a terra. Você consegue fazer outro. Vem, manda carne já. Toma aqui a carne. Meu Deus, eu já quei um negócio no chão. Não vai dar tempo. Vem, tomate. Tomate de voo. Não vai dar tempo, família. Droga. Será que conseguimos? Não sei. Não, pai, deu. Não me entregue. É. Não. A gente volta. Começa tudo de novo. É, pelo menos consigo pegar a mãe. Não vai dar tempo. Tá. Tá, vamos lá. Tudo de novo. Porque é platinar com todas as estrelas. Platinar. Fazer o jogo com todas as estrelas. Ou não me chama Katsumi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aqui. Uma. Duas. Três cargas. Tá bom. E um alface. Um. E eu vou ter que te mandar mais um alface e mais um tomato. Opa, essa carne não tá acordada não. Eu vou mandar a carne inteira de volta. Eu vi aí. Eu vi aí. Eu vi aí. Eu vi aqui um alface e um tomato aqui pra todo. Vai, deixa aí. A carne. Eu vi aí. Eu vi a temporada. Eu vi. Hoje bota logo os pratos aí. Opa, a frigideira. Onde é que é o ingrediente? Eu vou tentar, Zé. Calma ainda. A carne vai queimar? Eu tô vendo aqui a carne queimando. Uma no chão. Um prato no chão. Vigilância sanitária, nota 10. Ou será que era pior aquele lá que os ratos tavam ouvindo? Hum? O pior era aquele lá que os ratos tavam ouvindo. Não, peguei. Você não viu nada. Ó, pega aqui, ó. Pega esse. Vai botar na ela. Vai botar na ela. Vai botar na ela. Vai botar na ela. Pega, Lô. Aí pega esse, entrega. E entrega esse também. Dois de carne. E um completo. Um tomado, uma coisa com tomado. E um negócio sozinho. Carne. Uhum. Carne. Carne. Vamos lá de novo. Acelera tudo. Rapidão. Corta, 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 corta. Pega. De volta. Pega. Corta, 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 corta. De volta. Completa. Pega. Corta, 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 corta. De volta. Completa. Peguei esse aqui primeiro. Vou colocar aqui. Aí eu pego você que ficou pronto primeiro. Deu mais ou menos certo. Mas tudo bem. Você fica aqui. E você? Vem cá. Agora tem que ajeitar ele. É, você tem que até me ajeitar. Agora o que isso vai faltar é umas coisas. Um tom. Aham. Só esperando aqui. Tá, um de carne. Vai só de botão que eu devolvi e trago na hora. Vai. Um completo. Um de carne, um de alface e um completão. Um de alface. Um de alface. Vem cá. Tomate não é frigirão. Fale não, tomate. Vamos lá. Vamos lá os pratos também. Corta, 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 corta. Certo. Corta, 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 corta. Ah, vai. Corta, 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 corta. Rápido. Já vai ser a última entrega, provavelmente. A face. O meu esquerdo já tá acelerando. Olha o tomate. Tô vendo. É o tomate. Completão, vem logo pegar. Entrega logo o completão pra o completão dar mais pontos. Você primeiro que tá quase queimando. Ai, eu nem tinha visto os pontos, cara. O ponto não, o tempo. Foi. Conseguimos. Glória a Deus. Fechou. Sim. Vamos lá. Vamos encerrar a roupa aqui. História. Vamos pra história aqui. Vamos ver aqui. Em 1999. Em 1999. Vai dar. E a roupa, cara? Essa lua. Tem que ser um gato que não sabe respeitar os cadeirantes. Tem que ser esse gato. Quase d'água. Quase d'água. É horrível. Mano. Super maravilloso. Tem que ser aquele tipo de gato que não sabe respeitar os cadeirantes. Eu respeito tudo com uma boa batalhinha. Todas as vezes que eu respeitei os cadeirantes. E só o edito eu confirmo. Oxi. Batata feita com peixe. Não, não. Sei bom. É batata feita. Putz. Com gelo. Tá, vamos lá. Olha aí. A batata. Tá, tu corta o peixe ou corta a batata. Pois tá. Eu cuido da batata, tu cuido do peixe. Tá bom. Cadê a minha filha com essa? Vou apertar. Tá, tu cuido do peixe nessa coisa também. Mano, não vai ser uma boa ideia deslizando muito aqui, cara. Vai dar muito errado. Ó, tem que pegar o meu prato. Aí eu pegar com o peixe e cortar por segundo, beleza? Deixa eu ver se não tem entrega. Peguei. Meu Deus, que medo. Pega o peixe pro próximo prato e pega a batata. Tá. Eu caí. Mentira que ainda ia ter que lavar o prato. Acho que tem, ó. É, tem sim, tem sim. Pronto, agora complicou tudo no geral. Como eu fico aí de olho aqui nos peixes, eu lavo agora. Eu lavo essa prato aqui. Essa é o peixe. Tá aqui mais um prato. Peixe com batata. Te ajuda a fazer as batatas aqui. Vamos lá, eu lavo aqui. Eu lavo esse prato. Tu farra a batata daí. Vou pegar a terceira batata aqui, beleza? Corta a batata. Batata é ótimo, batata é ótimo. Faz bem pra vida. Super recomendo minha batata. Minha batata por dia sempre vai fazer você ser saudável. Vai cortar peixe, 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 peixe. Peixe é horrível, peixe é ruim. Não gosto de peixe, é a casa de ser um gato. Então é um gato estranho. Um gato estranho? Fala, eu gosto de brincadeirante. Tá queimando a batata. Peguei a batata. Coloca aqui, ó. Esse prato. Entrega. Tem um peixe pronto, né? A gente literalmente trocou as tarefas depois. Ele já corta a batata. Não precisa de batata, mas já vai batata. Batata é ótimo. Tem um peixe só. Faz pra fritar. Pegue peixe. Corta peixe. Corta peixe, sashimi. Ah, e depois vai... Um gato. Depois. Faz fritar. Peguei a peixe, batalha. É, o batata vai queimar de novo. Ah, caiu com os pratos. E agora? Você vai ter um reinaselinho? Acho que é sim. Não precisa de peixe, prato. Vai passar pratos. Lava o prato. Aí batata com cor, aí vem esse daqui. Que é isolado. Pra fritar, eu vou separar as pratos aqui ao meu lugar. E uma batata sozinha. Vai cortar prato. Cortar prato. Ai, não. E batata aqui. O sashimi aqui, ó. Peixe no prato. Peixe, um peixe normal. Tá pedindo e entrega, aí ó, foi. Uma batata sozinha. Ui! Perdeu uma batata, mas beleza. Tranquilo, leva. Tudo tranquilo, leva. Corta a batata. E o tempo correndo. Não pode perder um pedido. Eu quero pegar o peixe. Pegar o pesquinha. Tá bom, eu lavo os pratos. Linha, um. Tem uma batata sozinha aqui, mas tudo bem. Essa aqui, por favor, obrigado. Vai lá. Dá, eu vou cuidar do peixe aqui. Já corta o próximo, já corta o próximo. Ou seja, batata com peixe. Batata com peixe. Não deve ser muito agradável. São pinguins. São pinguins não, são pessoas vestidas. Dá, vai lá. Corta. Aí depois é batata de novo. Com peixe. De novo. Ah! E a batata sozinha também. Não pode esquecer dela. Eu tava aqui. Tava aqui. Ai, tá. Ai, pegamos quase quatro... Não, quase assim, não. Trezentos. E foi totalmente necessário. Olha aí, era cinquenta e dois, é? Era ali. Não sei. Fase d'água, meu irmão. Agora é fase normal. Não é de água? De água também. Olha só. Olha, é um navio pirata. Olha que ótimo. Olha. Meu Deus. Vamos ver o que vai cozinhar aqui. É sopa. Sopa de cogumelo. E eu acho que vai se mexer. Dá, tem cebola. Tu corta a cebola. Então, cebola. Corta cebola. Mais cebola. Mais cebola. Bota cebola. Deu certo, ó. Bota o cebola no prato. Ou tu pode só entregar aqui pra mim que eu cozinho as cebolas. É, né? Ah, vai se mexer. Tá, toma aí a cebola. Tu coloca ali no prato. Eu vou pegar ali o resto. Tá, três cogumelo. Já pega um aí pra mim. Pega um melo aí. Na hora é pra tu dar uma volta, né? Tá, vai entregando aí o melo. Agora eu vou te... Agora eu vou te entregando, beleza? Hum? Depois aí nós alterna. Eu vou pegando e cortando. Ah, tá. Entendi. Ok. Beleza. Não precisa lavar prato. Não, não precisa lavar prato. Isso é ótimo. Mulher de Deus. Tá, tomato. Toma tomato. E mais cogumelo também. Tá, toma um tomato. Vamos tirar esse daqui, ó. Entrega esse daqui logo. Suco de melo. Olha, mais melo. Super Mario tá comendo a reitória. Olha, melo. Ih, tu viu o tomate voando? Ah, né? Olha, melo. Melo. Tomato. Bota, corta melo. Olha, mais um melo. Bota esse melo aqui, por favor. Vou botar. Bota esse tomate, por enquanto. Sopado. Sopado de melo. Bota a marazinha. Bota ele em prato. E deixa eu ver agora. Como é que é? Eu preciso de um prato. Ah, é. Tem prato aqui, né? Aham. Como é que é? Tá, só vou ver o que é agora. Tomato. Tomato com cogumelo. Tomate. Mais tomate. Mais tomate. Vai pra cá, é pra tu me dar o bicho cortado. Ah, é. Tá, tu corta o farro do tomate aí. Aí, tu vai fazendo o tomate e eu faço o teu cogumelo aqui. Não. Farro aí, eu tô cogumelo. Me dá cogumelo, não é cogumelo. Cogumelo aí. Cogumelo. Corta, corta melo. Jogou a sopa com tudo no chão. Sim, cara. Preciso de prato. O prato tá do teu lado. Aqui tem prato aqui. Ó o prato. Ó o prato. Entrega aí. Tá, outra sopa de melo. Tá, eu corto esse melo aí, ó. Tá, a última aqui é a cebola logo. Ó o prato. Cebola. Passa a cebola, viu? Toma aqui, ó. Toma aqui. Entrega rápido essa daí. Agora tu... Eita, foi na hora. Agora eu te passo a cebola. É. Passa a cebola. Pronto. Mano, como a nossa comida sai voando? Muitas. Vai, cebola. Ó o pratão aqui de sopado. Ah, é a cebola. A cebola. A cebola. Cadê o prato? Joga essa coisa no chão. Me dá um prato. Aí. Entrega isso, pelo amor de Deus. Não. 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 Quê a cebola? O que foi? Cebola. Cebola, pelo amor de Deus. Cebola. O tempo vai acabar da cebola. Você acaba a regressar? A gente se acaba a regressar. É, mas tu terminando a cebola cortada. Desculpa. Eu me confundo. Me dá um prato. Aqui um prato. Ih, perdeu. Perdeu a honra em si. Eu não quero mais. Ai, a gente perdeu só um pontinho, velho. O que é isso? Esquece dois pontinhos. Ah! Dois. Um. Nossa, foi antes de a gente perder dois. Olha que coisa boa. Não foi nada de bom. Mas foi só um. Olha, batemos até o recorde. Ah, que coisa caro. Tá bom, vai. Ficou perradinho nessa fase. Última fase. Vamos lá. Olha mais essa, viu? Tropinha. Menino ficar perradinho. Olha o caminhão. Fala de minhão. Caminhão. Tá. Eu pego aqui. Nossa, vai ser sopa junto com peixe. Vou pegar aqui. Dá batata. Dá batata rápido. Já deixa os ingredientes aqui comigo. Toma um cugumão também. Toma sopa. Foi bom. Pronto, vai. Cuida aí desse lado aí que eu vou cuidando aqui. Tá bom. Ah, é. Aqui fica sopa. O mel. É bom que aqui não seja ponto alto não, velho. Não tem como pegar um ponto alto aqui não, ó. Tá, nossa. Tá, peixe com batata. Meu Deus. Já vou entregar aqui. Uma sopa de melo pronta. Um capricho. Um capoteiro. Tá, eu cuido da... Eu cuido da sopa, tá? É. Tem um monte de ingredientes aí de sopa também, né? Hum, sopa de batata. Será que é ótimo? Olha aqui, Tomate. Ai, ai. Não sei se eu não tem oito de comer mais. Vou preparar aqui um monte de tomate. Vou preparar uma sopa de tomate aqui. Caraca, que sorte. É de tomate mesmo. Olha aí, ó. Eu falei brincando. Ah! Você vai tacar fogo na cozinha mesmo. Vou bater pra aqui. Tá aqui fogo nas coisas. Apaga, apaga. Apaga, apaga. Fique aí, tá bom? Joga isso no lixo. Tem um lixo aí pra jogar fora. Aí tu pega aquele prato ali e já entrega, entendeu? Não! Pega o prato. Eu perdoa pra matar. Eu vou matar a Sherry. Corre! Eu não posso correr. Pertei cadeirante. Não tem respeito. É com o cadeirante, né? Olha só que eu faço um chito. A gente já chutou. Pronto, perdi. Eu chito mesmo. Acabou. Eu tô sem prato também. Sério que eu compro. Perdendo. Ah, já era, já era. Essa daqui já era. Essa daqui já era. Não, mano. Eu tô salvando a gente com a sopa. Deixa eu ver. Isso. Isso. Entrega. Porra! O cara pediu só um de peixe. Aí pra casa do caramba. Ah, manada! É batata! Eu tô vendo a banada. Mais ou menos cebola. Ainda bem que sopa se dá bastante conta. Eu tô vendo que vai mais ingredientes. Só um peixe. Só um peixe. Tempo acabar. Tempo acabar. Falou! Eu me joguei. Eu fui rir. Olha, ó. Não foi não, velho. Era 270. Se não eu não tivesse pedido aquele estranho, eu já tinha conseguido. Ah, então vamos de novo. Agora se quiser, só acaba. Vamos lá. Só para conseguir. E lá, vamos lá de novo. De novo nessa putaria. É Mário. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Vem. Batata. Ah. Aham. 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 Ah. Eu já vou começar a preparar aqui as coisas. Hum. Vai queimar, não? Vai, não. Vai, não? Vai, não. Hum. Eu tô vendo. Tá, preparar essa batata aqui. Que é um peixe, dá uma batata comum. Meio, peixe. Sai, peixe. Larga o peixe, porra. Peixe com batata, eu tô pedindo. Tá. Até se esbaixar esse peixe. Olha, era de melo. Ainda bem que eu peguei três melo. Tá, vamos lá. Batata. Tem que cozinhar a batata. Eu quero a batata, peixe. Boa de gato. Boa. Tá, vamos lá, batata. Já preparar também o outro peixe aqui. Eu quero esse daqui. Nossa, não. Tá, um vídeo com batata só. Não. Um vídeo com batata sozinha. Um vídeo com batata sozinha aparecendo. Do além. Do além. Abacão de prato. Dá uma batata. Peixe. Aqui o mel. Batata. Batata. Mais uma suca de cebola. Não, não. Não. Consegui. Há tempo. Meu Deus, tu acredita que eu já ia entregar, sabe aonde o negócio? Aonde? No lixo. Isso é foda. Corta lá a batata que eu vou pedir uma batata. Vou chutar... Na batata. Vira aqui. Chutando o cogumelo que vai ser a próxima sopa. Não, era a cebola. Eu tinha que ter pegado a cebola. Ah, mas vai ficar fazendo aqui também. Eu acho que não. Não foi bom ou não. Aí vai ficar os três sabores. Só aí, espera. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, um de tomate. Tem um de tomate aqui. Vou deixar separado. Esse de batata. Batata! Não! A batata ficou aqui? Ficou não. Não, eu que fiquei aqui. Tá, deixa eu já entregar isso aqui. Não, é. Ah, é verdade, né? Eu não achei que ia acontecer outra coisa aqui. Tá vendo esse cogumelo? Taca ele no lixo. Não dá um tempo. Esse de cogumelo aqui? É, só taca ele no lixo. Porra de prata, vem cá. Putz, a sopa de cebola. É, eu esqueci dela, mas já tá feita. Ela e a de cogumelo. E mais um de tomate. Tá, eu vou botar batata e peixe. Aí, lá vai. Aproveita e entrega. Tá? Tá, prepara isso aqui. Depois eu não tenho o braço pra deixar isso daqui. Tá, liga aqui de qualquer jeito. Cuidado, eu vou botar mais peixe. Vem peixe. Peguei. Dois pratos. Eu consegui pegar dois pratos. Meu Deus. Agora vai, agora vai. Tá, pegar esse prato aqui. Tá, pedir batata com peixe. Beleza, beleza, beleza. Pra torrar lá. E aí, Rata, eu vou ficar preto com a torrada não. Rata, agora vai esperar. Droga. Será que foi? Acho que foi, ó. Foi. Foi fechado. Foi mais que isso, né? Não, foi de boa. Era duzentos e setenta. Era duzentos e setenta necessário, né? Não, era duzentos e setenta. Bom, conseguimos. Chegamos até aqui. É. Dê seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, caso você venha novo. Ou quase não me saiu de novo do controle, né? Eu tô de boa. Eu controlo o ônibus. Eu vou fazer você quebrar esse ônibus. Enfim, não sou eu mais que tá controlando o ônibus. Não sou eu mais que tá controlando o ônibus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.